Hoje vamos fazer um vídeo diferente do que normalmente fazemos. Vamos percorrer as ruas de carro da pequena cidade de Goiás, popularmente conhecida como Goiás Velho. Praça Vinícius Fleury. É tipo um mercado municipal, parece, antigo, assim. Ele ia comer alguma coisa no restaurante. A cidade foi a primeira capital do estado e surgiu de um vilarejo fundado por Bartolomeu Bueno, em 1727, filho do famoso e controverso bandeirante Ayanguera. Cara, sabe esse posto aqui onde é só na calçada, as bobas brasileiras? O posto, né? Aham. Olha lá, tem uma catedral, sei lá o quê, bem grande. Essa aqui é bem antiga também. Igreja? Aham. Dá pra entrar ali, né? Dá. Foi fundada após a descoberta de ouro no Rio Vermelho que cruza a cidade. Manteve-se como capital do estado até 1934, quando a capital foi transferida para a Goiânia. Esse aqui deve ser talvez um dos hotéis mais antigos, né? Um monte, um hotel. É assim que ia ser o... O calçamento, né? Eu adoro essas músicas de calçamento. De pedra. Muito legal. E aqui é a prefeitura, ó. Ah, e o nome ainda é escrito Goiás com Y, como era antigamente. Os índios goiases, né? É. Dá pra entrar ali? Não, não. Não tem nada escrito, não pode. Olha aqui o que tem aqui. Casa de doces. Deve ser aqueles doces que tem, parece aqueles doces portugueses, sabe? Aham Que amor essa cidade Antigo fórum Para estacionar o carro que dá uma carinha incrível Olha só Várias igrejas grandes Muitas casas restauradas, né? Muitas Realmente é um conjunto arquitetônico, assim, muito preservado Normalmente, como tu falou, uma casa ou outra que é preservada aqui são muitas Muitas Essa aqui com as ruas originais ainda, olha só De pedra? Uhum Calçamento antigo ainda A pacata cidade de Goiás é um importante sítio histórico do período da expansão colonial do século XVIII Resultado da exploração de ouro no Brasil Boiás Velho ainda conserva mais de 90% de sua arquitetura barroca original, o que a torna um magnífico monstruário da história do Brasil colônico O município foi reconhecido como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco em 2001 Muitas casas preservadas, realmente bem preservadas Olha o telhado dentro dessa estrutura da madeirinha do telhado, olha o antigo desenhado Andar pelas ruas da cidade nos dá uma sensação de ter voltado no tempo São muitas construções antigas, ruas de pedra e um ar interiorano que faz esquecer a agitação das cidades de hoje O que viu né, aparece mais de 90% das construções históricas aqui que estão preservadas A direita aqui ó, a casa onde... Nossa, eu paro por ali né Nossa, eu paro por ali né Ah, a Praça do Coreia Olha só 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 Nossa, você vê onde? Bem limpa a cidade né? Bem limpa, bem cuidada por uma cidade que é histórica né? Bem limpa, bem cuidada por uma cidade que é histórica né? Bem cuidada por uma cidade que é histórica né? Muitas igrejas na equipe que você viu Tanto de igrejas Muitas Vou pegar o salão O salão depois não dá para seguir logo Aqui passa De madeira esses negócios aqui Olha só Porém a gente vai descobrindo outras coisas Outras coisas Legal né Parceria Se eu li era cadeia, surpresa Vamos passar na cadeia Com certeza que era cadeia Puxa Temeras Meio Tomar Testos Vamos lá Vai! Vai! Vamos ver que está legal Mas tem muita saudade E é muito finitinho Olha só Essas cozinhas ficam cênicas Sim Eu acho tão legal essas portas coloridas Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL